E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lorde's Mobile, né? Antes de mais nada, desejar um feliz natal pra todos vocês, né? Esse vídeo é mais pra mostrar algumas atualizações que nós tivemos recentemente, né? Vocês podem ver que a partir do cenário assim mudou algumas coisinhas, né? Isso acho que já faz uma semana que mudou, né? Então a partir de cenário que mudou algumas coisinhas Tá nevando, né? Também porque é natal Aqui também tá coberto de neve, essas coisas assim E temos esse aqui Você vai upando Você vai acumulando esses bolas de neve, snowballs Aí você vai upando ele, tá? Então a coisa que sempre tem, né? De vez em quando tem esses eventos bobos E tem também uma coisa que eu achei interessante, né? Que eu achei bem legal As novas skins, né? Por exemplo, Winter Shop Tem essa skin, né? Que eu acho Bem bacana Então Mas é que tá tipo É um pouco difícil, né? Acho que tem mais ou menos uns sete dias, né? Pra você juntar esses pontos Já tamo no quase quarto dia E eu só consegui acumular 130, né? Então É Pra tipo jogadores comuns É bem difícil você conseguir acumular 600 A não ser que você Gaste gema Faz evento infernal Ou relevante Que são esses aqui Né? Aí você ganha baús extras, né? Mata bastante monstro Tava energia Mas Tirando isso Assim É bem difícil você conseguir essas Essas pontuações, né? Então É uma coisa assim que É muito pouco tempo Pra você conseguir Essa skin, né? Então Eu já Já desisti Né? Eu acho que Não vou conseguir não Então Eu vou acabar Talvez pegando Esses emotes Idiotas Aqui Né? E Talvez esse aqui também Esse avatar E Vou pegar tudo em Esses tomos arcaicos, né? Que é o que eu mais tô precisando Pra O passe futuramente, né? Aí você pode comprar extra Mas você tem que gastar dinheiro E Isso é uma das coisas que eu não vou fazer Se é pra gastar Dinheiro Eu gasto com Pacote Né? Que também Vai ser tema pra Esse ou tá vendo No próximo vídeo, né? Aí eu vou mostrar Sobre as atualizações Que nós tivemos Na Na minha conta, né? Que Já tá quase finalizando Todas as construções Só pôr esses dois aqui Pra 25 Já termina Acho que da última vez Eu mostrei, né? O pano Esse Esse aqui, né? O Forja Lunar Então Forja Lunar Ele já tá No level 22 Indo pra level 23 Então eu acho que Até Início, né? Do mês que vem Ou meados do Do mês que vem Ou ano que vem, né? Eu já consigo deixar O Forja Lunar Pra level 25, né? Aí terminando Forja Lunar Eu vou finalizar Algumas construções Aqui, né? Construção já tá Quase finalizando, gente Tá? E eu tenho também Esses martelos Dourados sobrando Né? Então o que eu tenho Aqui vai dar O suficiente Pra upar todos Pra level 25, né? E outra também, né? Que Pra pegar Essa academia 25 Você tem que Gastar bastante gema Pra upar Essas construções Pagas, né? Mas uma vez Você feito Nessas construções Pagas Não tem O porquê Você gasta gema Então vocês podem ver Que eu tô com gema Que sobrando, né? Cadê? Ô caracos Eu tô com 90 mil De gemas, né? Então Ah, tem gente Que fala Ah, por que você Não usa o gema Pra você Fazer tropa Tem gente que usa Gema pra finalizar Né? Mas não sei Eu Eu acho inútil Fazer isso Eu prefiro Ir fazendo tropa Na velocidade Que der Né? Eu também não gosto De fazer tanta tropa Porque Você fazendo muita tropa Você tem que ficar Você tem que ficar Doiado com escudo Né? É uma das coisas Que às vezes Eu prefiro ter Meu sono Assim De paz Tranquilo Né? Então eu Simplesmente Eu deixo Tropas no abrigo Né? Que é no máximo Uns 320 Que eu consigo guardar Né? 320 mil E tá bom Né? Aí eu deixo Tropa guardada E eu durmo Sem escudo Eu zero Minhas Meus recursos Deixo no banco Né? Que O banco Tá aqui Então eu mando Todos os meus recursos Pro banco E durmo sem escudo Né? Porque eu vou ter Minhas tropas Protegidas Por 12 horas Né? Então é uma das coisas Assim que eu faço Né? Aí talvez eu faça Futuramente Mais tropas Assim Assim que a guilda Assim melhorar Bastante Né? Evoluir bastante E o povo começar Tipo Agora a gente Tá A pessoa tá matando Bastante Monstro nível 2 Então Monstro nível 2 Por enquanto Tá começando A A dar mais Escudo Né? De 8 horas Né? Tanto é que vocês Podem ver Antigamente a gente Tinha mais de 4 horas Mas agora A gente também Tá tendo Bastante escudo De 8 horas Né? Mas quando a gente Começar a matar A guilda Começar a matar Mais monstros Nível 3 Então a gente Vai ter mais chance De pegar escudo 24 horas Então só tô esperando Esse momento Né? Da guilda Evoluir bastante Pra gente ter Também escudo 24 horas E tendo escudo 24 horas Eu acho que dá Pra focar Um pouco Bastante Né? Nas Tropas Né? Fazendo Tropas T4 A rodo Né? E bastante Também T2 Né? Que também Tá Tá Baixo Né? E sobre Minhas tropas Eu tô com 50 mil De cada Né? Esse aqui Já tô Já tô Botando Fazendo Mais uns 5 mil De 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 cavalo Então por enquanto Vai dar 5 mil De cada Aí vou fazendo De pouco em pouco Gente Tá? Sem Sem muita Pressa Então esse aqui É mais uma quantidade De tropa Que eu tenho E eu tenho Mais 120 mil De cada T3 Né? Mas por que Que tá Aqui Embaixo Porque Eu Tô deixando Eles no hospital Eu não Vou curar Né? E também Tem alguns Aqui na Na deusa Né? Então Eu não vou curar Vou deixar Assim Porque também Eu não Faço assim Tanta guerra E também Conforme Bastante Recurso Né? Então Economiza Também Bastante Recurso Né? Então Pra mim Tá Bem Tá Bom Eu vou Fazendo Isso Até A gente Chega Num patamar Né? De ter escudo 24 horas Sobrando Mas Por enquanto Ainda Não Dá Ok? E Que Mais Ah Uma Novidade Eu Eu Vou ler Bastante Os meus Heróis Né? Então Eu coloquei Os principais Pro Rank 8 Né? Então Alguns Eu coloquei Pro Rank 8 E Também Eu deixei Todos Quase Pra Rank 7 Né? Então Todos Estão No Rank 7 Né? Então Que Que Eu Tô Fazendo Eu tô Evoluindo Assim Cada Um Pra Deixar Todos No Rank 8 Né? Feito Isso Rank 8 Eu Vou Deixar O Rank 8 Masterizado Como Assim? Esse 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 Aqui Apesar Deixar Deixar 8 Ainda Tem Esses Dois Itens Pra Pra Você Colocar E Deixar No Limite No Máximo Entendeu? Então É Isso Que Eu tô Fazendo Né? Então Minha meta É Deixar Todos Os Heróis No Rank 8 Feito Isso Eu vou Deixar O Rank 8 No Máximo Complementando Os Itens Que Estão Faltando E Feito Isso Depois Eu Vou Voltar A Coletar As Medalhas Né? Porque Pra Você Ficar Coletando Medalhas Demara Acho Que Um A Dois Meses Né? Pra Você Ficar Coletando Direto Então É Uma Coisa Que Assim Demara Mas Pelo Que Notei Você Pegando Esses Esses Itens É Um Pouco Mais Fácil De Você Evoluir Os Heróis Né? Tanto É Que Também Você Melhorando O Rank É Bom Também Pra Você Fazer O Hero Stage Mais Fácil E Também Você Pra Você Matar Os Monstros Aqui Eles Ficam Bem Mais Mais Forte Tanto Aqui Tem Alguns Monstros Que Antigamente Não Consia Matar Com Conseguindo Matar Com Um Golpe Tá Então Hero Stage Né? O Normal Eu Finalizei Tudo Né? Eu Tudo Em Três Estrelas Então Vocês Podem Ver Aqui Eu Finalize Essa Semana Então Depois Que Você Bota No Rank 8 E No Level 60 Né? Você Consegue Fazer Tranquilamente O Hero Stage Né? Então Vocês Podem Ver Que Tá Tudo Com Três Estrelas Né? Né? Eu Finalizei Aí Finalizando Esse Último Eu Ganhei 10 Medalhas Desse Cavaleiro Aqui Cadê? Desse Death Knight Né? Eu Ganhei 10 Medalhas Né? Então Aí Depois Eu Vou Dar Uma Focada Também No Modo Elite Modo Elite Tá Um Pouco Parado Né? Eu Vou Melhorar A Parte Do Modo Elite Né? Mas Pra Você Finalizar O Modo Elite Você Também Tem Que Tá Com O Rank 8 Upado Ao Máximo Né? Principalmente Os Personagens Que Usam Bastante Que É Cabelero Rosa Aralto Da Luiz Perseguidora Eu Uso Esses Três Prima Dona Né? Prima Dona E Ou Eu Use Esse O Esse Aqui Trapaceiro Ou Eu Uso A Que Mais Homem Da Palavra Ou Uso Né? Aí Eu Vou Variando Gente Tá? Então Esse Aqui É Minha Combinação Que Eu Uso Geralmente Pra Fazer O Hero Stage Ok? Que Mais De Familiar De Familiar Eu Tô Pra Desbloquear O Pira Né? Último Level Já Tô Com Medalhas Aqui O Suficiente Mas Eu Preciso Colocar Ele No Level 50 Pra Desbloquear Esse 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 Ataque Ataque De Familiar Por Que Que Você Tá Fazendo Isso Em vez De Focar Nos Familiares De Level Mais Alto Porque Um Tem Algumas Missões Né? A 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 T A A A A A Já terminei aqui, mas tem aqui um lance de você usar ataque de familiar Então é ótimo pra você terminar uma missão assim, facinho E uma dessas ataque de familiar é o Pira Aí depois do Pira tem um... Acho que tem mais dois que também tem ataque de familiar Que é... deixa eu ver Cadê? Eu acho que era ceifadora É, ceifadora Que também faz o ataque de familiar Que é esse ícone com o dragãozinho vermelho E tinha mais um, agora eu não tô lembrando Será que era o... Não, quando é azul não é Ceifadora Não, azul não é Não Tinha um... Ah, esse aqui também O Mega Maggot Aqui também tem o ataque de familiar Ok? Então são esses três que tem o ataque de familiar Mas eu tô pra... eu preciso upar Eu posso usar até as poção pra melhorar aqui o... O Pira Mas isso aqui acho que com meus poços ainda não dá, ó Ó, ele vai até 46 e... 46 46 Isso aqui... 44 2 level 46 e 48 Ó, mesmo usando todas as poções que eu tenho, ele só vai chegar até 48 Né? Então eu acho que eu não vou ficar usando aqui a toa Acho que vai demorar mais uma semana pra poder upar até o level 50 e depois destravar, né? Esse último estágio, né? Do familiar, ok? Então essa aqui é a atualização que eu tenho Eu posso mostrar a parte de... Evolução de pesquisa Evolução de pesquisa Esse aqui de... De... De caça-a-moço Eu já tô finalizando Mas esses últimos aqui Não vale a pena eu... Eu usar Deixa eu colocar no... No pesquisa Já usando o set de pesquisa 42 dias Então Esses últimos aqui 1, 2, 3, 4, 5 Eu vou usar os aros tecnológicos Mas eu dei uma torrada, né? Nos meus aros tecnológicos, né? Eu tô sem Eu só tô com 8 Então Esse aqui eu vou usar os aros tecnológicos E eu tô fazendo aqui algumas... Alguns ups aqui Eu tô tentando destravar esse aqui Os falanques Novos falanques, né? Talvez pegue esse Big Army Mas eu acho que esse também vai ser difícil, ó Ele precisa de level 10 Então Whatever Esse aqui vai demorar Mas pelo menos Eu tô querendo pelo menos Destravar esses falanques Né? Feito esse falanque O que mais que eu ia fazer? Eu ia destravar o... Ou o terceiro familiar Né? Pra... Na batalha Ou pegar o level 4 O pacto level 4 Que também vai demorar Mas eu acho que Vai ser mais ou menos essa ordem Pesquisa militar Eu parei Porque é a partir de fúria Então eu não acho interessante Né? Então por enquanto eu dei uma parada aqui Pesquisa militar E economia tá no máximo Porque eu usei todos os meus avos tecnológicos Né? Então eu já tô quase assim Dando uma finalizada E esse aqui Gear que eu comentei Com vocês Acho que no último e-mail Que você vai precisar assim De muito Tomos arcaicos Né? Pra você poder destravar os T5 Então Eu assim Alguém que não vai gastar dinheiro Eu estima pelo menos Uns dois anos jogando Né? Pra você poder destravar esses T5 Ok? Então eles fizeram de um jeito Assim que Que pra você destravar Você vai ter que Botar muita grana Né? Então isso é uma das coisas Que eu não vou fazer Né? Eu só pego Assim Bal de caça Né? Então Eu não Não foco tanto assim Ok? E Que mais que eu ia falar Hum Eu destravei também o O Quick Swap Né? Que é Esse aqui De você mudar O set Aí Eu Eu tinha De caça Familiar Última vez Eu havia colocado De cavalaria Então esse é meu Set de cavalaria Que ainda precisa melhorar Bastante E eu Coloquei também O set De Atirador Então esse é o meu Set de Atirador Que aí também Ainda tá básico Ainda precisa melhorar Muita coisa Né? Sete de infantaria Por que que Eu não fiz? Eu tava querendo Colocar o set de infantaria Mas não deu Por que De set de infantaria Ainda falta fazer O O pé Qual o pé? Que é o do Do title Ataque de infantaria Cadê, 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 cadê Esse aqui Né? Que é esse aqui Né? Mas eu preciso De bastante Dessa pérola Então Ainda eu não consegui fazer Então Eu vou Vou tentar pegar O O title O monstro Que era O title Para pegar Essas Essas pérola E poder fazer Esse item Tá? Tem gente Que fala Pra fazer Melhor fazer O do campeão Né? Mas mano Campeão Assim Nem dá Ainda tá longe Não vou conseguir Pegar campeão Né? Então É isso E E Que mais? Que mais? Que mais que eu ia falar? Que mais? Ah Eu também vou aproveitar E comentar também Que Desde Antes de ontem Eu acho Que nós tivemos O evento Do 1 mais 1 Né? Ou seja Baú em dobro Então Eu só compro Pacote Que é só do caça ao monstro Quando tem esse Evento do 1 mais 1 Que quando você compra Um Qualquer pacote Você ganha mais 1 Né? Então Hoje a gente tem O 7 de caça A venda Deixa eu mostrar aqui Né? Ainda não aparece aqui O mais 1 Né? É porque ainda não ativei Né? Então eu tô querendo Pegar esse 7 de caça Hoje Né? Então vai ter Duplicado Né? Todos esses itens aqui Então eu acho Que eu vou conseguir Dar uma Mega melhorada Né? No 7 de caça Que tá assim Verde Lilás 3 lilás E o resto azul Né? Então Eu tô querendo Melhorar esse aqui Pra azul Né? E ver Com Os restos aqui O que eu consigo Botar pra Pra lilás Né? Então vamos aqui Né? No evento 1 mais 1 Double Coupon Né? Então Deixou Ativar Né? O Coupon em dobro Yeah! Ativamos aqui O nosso Ohohoho Então Agora tem Aparecer esse ícone Que é Compre um E ganhe mais um Né? Então... Vamos ver O que a gente ganha aqui Oh! Já consigo upar O boneco de neve Então vamos upar aqui O boneco de neve É... Agora só falta juntar Mais 125 Pra upar Né? Aí vai mudar O cenário Ah... Interessante Interessante Né? Vamos ver Quanto a gente ganha de Não, não A gente perdeu O dragão arena Cadê? 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 Espero que vocês gostem do vídeo e aguardem o próximo episódio em que eu vou comprar mais um set de caça aqui este mês. Então, valeu!